Primeiro carro, Gol. Qual é a sua marca preferida? Porsche. Qual é o seu modelo de carro preferida? Cara, sabe, eu gosto muito de Porsche, mas eu gosto da BMW M3. Boa, a gente é bímero aqui. Qual é o seu carro atual? BMW. Qual é o carro mais legal que você já pilotou? Pode ser de rua ou de corrida? Cara, o 918. Nossa, animal. Qual é o carro que você sonha em pilotar? Que eu sonho em pilotar um LMP1. Qual é o carro que você já teve e teria de novo? Cara, S3. S3, boa. É um carro legal.